Música Cicinho detonou o Atlético por causa de uma ação em que precisou desembolsar 3,2 milhões de reais para pagar o clube. Lázaro Cândido da Cunha, vice-presidente do clube e coordenador do departamento jurídico, se manifestou sobre o caso e explicou o que houve à época. Axial, na época, era uma empresa de São Paulo que tinha 50% dos direitos em relação aos jeitos econômicos do jogador. Pois bem, a empresa processou o Atlético e Cicinho, conjuntamente, e ambos foram condenados, o valor total, lá em 2016, em torno de 18 bilhões. Nós já pegamos essa ação no fim, aí nós temos um advogado, o Raul Ribeiro, que representou o Atlético. Nós coordenamos, então, uma tentativa de composição, conseguimos com o Axial um valor que era mais de 18 milhões, reduzimos para 9. Mas o Cicinho não participou desse acordo, ele ficou lá escondido e não quis participar inicialmente. O que o Atlético fez? O processou, o valor da dívida dele, do pacote, pouco mais de 10 milhões. Aí nós oferecemos para ele uma oportunidade. Ele, fizemos o mesmo desconto que a empresa fez para o Atlético e ele pagou o Atlético 3 milhões e 200. E deve agradecer o Atlético, né? Porque o Atlético facilitou a vida dele, foi lá na empresa, compareceu, fez o acordo e depois negociou com ele em condições excepcionais. O advogado, na época, o Raul Ribeiro, obviamente recebeu os seus honorários, porque ele atuou corretamente e merece isso. Portanto, pare de falar besteira, Cicinho. O Atlético não tem aí recordação de você, não. A recordação é péssima. Você deu prejuízo ao Atlético e deveria agradecer ao Atlético. Tá bom? Um abraço. Com passagem pelo Clube Mineiro entre 2001 e 2003, o ex-lateral direito disse não ter nenhum carinho pelo galo. Clube Mineiro entre 2001 e 2003, o ex-lateral direito disse não ter nenhum carinho pelo galo.